Gramadense vence mais uma e está classificado para a próxima fase do gauchão da Série B. Em partida disputada na tarde desta quarta-feira, o centro esportivo Gramadense venceu a equipe do Novo Horizonte na Vila Olímpica, pelo gauchão Série B. O primeiro gol veio aos 39 minutos da primeira etapa com o zagueiro Dieter. Na segunda etapa, Kerley fez um gol aos 7 minutos e também marcou outro gol aos 14 minutos, encaminhando a vitória do zagueiro. O Novo Horizonte descontou, mas o placar ficou em 3 a 1. Com o triunfo, Gramadense reassume a liderança do Grupo C com 10 pontos e enfrenta o sapucaiense em Garibaldi, no próximo sábado, dia 21, às 15h.